Acharam o avião do meu tio, 290 quilos de mamãe, que 10 quilos peguei pra mim, é! Menino versus o menina rosa e todo mundo fuma o verde. Show, satanás, show! Eu fui lá na chácara do Bananinha, os garotos têm um skunk lá. Irmão, irmã, poema pro céu, e osana! Vou pegar uma goiaba, o pé lá, cara, dançou por causa da goiabona, aquela goiaba amarela, tá ligado? Cheiquei na goiabeira. Agora o Jesus tava lá, cara, tu tava lá. Calma lá, vagabundo! Tchau! Tchau! Tchau!